O trabalho de produção de artigos e pesquisas acadêmicas ganhou seu espaço nesta quarta-feira, através das revistas Ciência Rural da UFSM e Movimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pela manhã, durante o painel Portal das Revistas Científicas, o professor doutor Rudy Weimler trouxe sua experiência com a revista Ciência Rural, apresentando a publicação e suas contribuições para a UFSM. A nossa equipe que trabalha na editoração da revista, que parte deles estão sediados aqui e outros estão em outras instituições também que nos ajudam a fazer esse trabalho de editoração. E esses, basicamente, são custeados com o orçamento da própria revista, dos pesquisadores brasileiros e também de fora do país. E quais as principais contribuições que a revista já trouxe para a universidade? Como é uma revista que ganhou acessibilidade e visibilidade a partir de 1997, 1998, nós entramos num sistema chamado Cielo, que são bibliotecas eletrônicas que estão disponíveis para todo mundo. Então, hoje, nós temos uma média de 4.500 a 5.000 downloads de artigos científicos completos por dia. Saindo da área das ciências agrárias, a professora doutora Ivone Job apresentou o trabalho com a revista Movimento, da URGS, que relaciona a educação física às ciências sociais. A área de educação física, ela comporta pesquisas da área, é uma área multidisciplinar, tem todas as áreas. E a revista Movimento nasceu de uma ideia de ser, de abranger todas as áreas, todas as disciplinas da educação física e esporte. Só que, com o tempo, os editores daquele período, que foi cerca de 2002, observaram que o pesado, o forte dos artigos que eram enviados eram da área de educação física com a interface de ciências sociais e humanas, na parte de filosofia, de história, enfim, essa parte mais social, filosófica social. Então, eles decidiram, a partir desse número de 2002, continuar com a revista, com o mesmo nome, só que o escopo, a missão dela mudou um pouquinho, ficando mais específica, educação física com interface de ciências sociais e humanas.